Pois bem, pessoal, a NIST está recomendando que você, aos poucos, comece a sair do SH-A1 agora. E que esse é um processo que você tem que fazer nas suas soluções tecnológicas ali até 2030, beleza? Na verdade, até dezembro de 2030. É uma recomendação de segurança, de baixo nível, beleza? Se você vai ter que focar nas recomendações de segurança de alto nível, que provavelmente o seu sistema tem, de falhas. Provavelmente você fez um penteste, ou faz um penteste, ou faz uma gestão de vulnerabilidade do que você produz, do seu produto, beleza? Então você vai focar no que é mais importante. Isso aqui não é tão importante, mas seria interessante. Veja só, esse SH-A1 é muito utilizado para você fazer hashes, principalmente para as senhas, tá? E seria chato no futuro você também ter que mudar para um SH-A3. Então eu recomendo que se você for criar algo novo, passe a utilizar SH-A3. Mas se você está com um legado aí e já está em SH-A1, você planeja uma hora fazer modificação disso. Acontece que você modificar uma criptografia de uma coluna de um banco, por exemplo, de senha, fodeu. Porque você não faz o reverso, né? Você não tem como pegar, transformar em SH-A1 em texto e depois transformar em SH-A3. Mas não dá. Cada usuário seu, você demoraria uns 100 anos para quebrar. Vou explicar essa questão de criptografia aqui. Mas antes eu vou mostrar aqui no capítulo do livro. Esse aqui é o meu livro de hacker que está aí na descrição, que você pode ver naturalmente. Vamos para o sumário. O sumário que está em vermelho, eu estou com os buracos fazendo ainda, tá? Ó, criptografia, eu vou mover, não vai ser o número 4 não, tá? Vai ser o capítulo 5 do futuro. Vou colocar Google Hacking aqui na frente. Bom, capítulo de criptografia, eu falo bastante sobre criptografia. E criptografia, cara, ele é matemática. Não é código-fonte. Campeonato de criptografia não envolve código-fonte. Envolve a matemática. Ah, mas ele usa o código-fonte para tentar quebrar a matemática. Sim, exatamente. Porque seria humanamente impossível quebrar isso. Por mais idiota que seja a criptografia. Mas quando você transforma isso em equações matemáticas, em código, e aí você valida com bilhões e bilhões de tentativas por minuto, então aí já dá para você naturalmente agilizar esse processo de quebra, né? Mas a criptografia em si é matemática. Por que eu estou batendo nessa tecla? Um monte de gente bate na minha porta aqui perguntando, porra, mas CNSA colocou um furo na criptografia para um dia descobrir que o Gustavo não vai fazer isso. E eu já vou lhe explicar o porquê. Aqui você vai encontrar o quê? Eu coloquei os livros, referência que eu utilizei para falar de criptografia. São todos livros que envolvem matemática computacional. A matemática em si. Sabe? Olha o tantão de doidão que está aqui assistindo. Está lendo meu livro agora, domingo, 11 da manhã, hein? Porra, acho que eu vou formar a maior quantidade de hackers no Brasil, hein? Beleza, eu falo bastante sobre criptografia, mas tem um ponto que eu falo sobre SHA aqui, está aqui, ó. Eu falo sobre SHA, né? Agora que eu estou falando da 3 e tal. Tem aqui uma consideração para fazer, mostra como é que funciona e tal. Cara, então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, não tem essa. Por que que os americanos não deixam furo? Por um motivo simples. Criptografia, conforme eu falei, é matemática pura, beleza? E a matemática, ela é testada. E existem campeonatos de tentativa de quebra dessas equações matemáticas, beleza? Mas, digamos que você faz um algoritmo de criptografia. Vou falar um negócio legal? Olha que coisa louca, hein? Trazer uma notícia para vocês aqui. Existem as criptografias pós-quânticas. Começaram 20 e poucas criptografias pós-quânticas. Todo o processo para se definir qual criptografia vão usar no futuro, vão validar, é um consórcio formado pela NIST, pela CISA e pela NSA. E também pela CIA às vezes, beleza? Mas esses três aqui estão sempre na jogada, tá? A NIST vai protocolar os algoritmos de criptografia dos grupos das equipes de matemática. E vão, provavelmente, computacionar isso aí, tá? Para não fazer isso na mão. Vamos transformar isso em equações matemáticas e equações de algoritmos, beleza? Vou colocar assim, mais simples. Aí, a NSA vai tentar quebrar. Sim, ela vai fazer engenharia em cima dos dados criptografados. E vai quebrar uma por uma. Uma por uma. Se uma ou duas resistir, bem. Se não, reinicia tudo. E estamos passando por um processo. Todas passaram por esse processo. S-H-1 passou. A-10 passou. A-X-X-A passou. Todas passaram, beleza? Por esse processo. Inclusive, está havendo a competição de criptografia pós-quântica, que segue o mesmo processo. Só para vocês terem noção, até o atual momento, nós somos em dezembro, até onde eu sei, os últimos relatos que eu tive, cinco das vinte e tantas ainda não foram quebrados. Pela NSA. Caralho. Sério. Criptografia pós-quântica. Sem computador quântico. Para resistir ao computador quântico. Com computadores convencionais. Já quebraram mais de 15. Porra. Não adianta fazer a criptografia pé de boi. Os caras são bons, tá? Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Que nós podemos confiar na SHA-1 por um tempo? Ainda podemos. Para que usamos SHA-1? Muito para coluna de banco de dados de senha, geralmente. SHA-1, ele é um tipo de algoritmo chamado One-Way Function. Tá? Aqui, ó. São criptografias de uma única direção. Então, você criptografa, mas você não volta. Beleza? É tão fácil. Vai demorar décadas a séculos. Beleza? Já no SHA-1, já vai demorar isso aí. Então, o que você vai fazer? Você não tem como, por exemplo, uma coluna de senha, você transformar em SHA-1 para um texto e ir para SHA-3. Não tem como. Beleza? Não tem como fazer esse caminho. Então, o que você vai ter que fazer no futuro? Você vai ter que, provavelmente, ter que passar por um processo de redefinição de senha. E no processo de redefinição de senha, você aproveita e já faz em SHA-3. pegou a jogada? No Linux mesmo, nas minhas aulas de Linux, eu mostro isso lá no arquivo de Shadow, quando eu falo sobre a questão de usuários do mundo Linux, ou outro livro que está aí na descrição para vocês, se vocês quiserem ficar foda em Linux, está aí o material de graça para vocês só clicar e começar a fazer as práticas. Então, cara, é foda, porque um dia você vai ter que fazer isso. Mas, se você for começar um projeto zero bala, coluna zero bala, sem nada ainda, já mete o SHA-3. Por que não? Pode meter um 512, tá? Já está muito bom. Os SHA-1 geram essas hashes. Não importa o tamanho do texto que você colocar, tá? Sempre gera hashes de 160 bits. É considerado fraco, né? 160 bits hoje. Hoje nós estamos falando de 512, que até acabei de lhes indicar um algoritmo que utiliza para 512 para frente. O 256 já, porra, hoje, com que temos de poder computacional, demoraria séculos para quebrar. 512, como tem hoje, esquece. O que é quebrar? É transformar esses 40 bits no texto que era original, que não tem um tamanho bem definido. Poderia ter sido um texto grande, um texto pequeno. Poderia ser um carácter. Beleza? Então, tem que fazer esse treco voltar. É meio complicado. É muito difícil se quebrar, tá? É muito difícil se quebrar. Mas, até 2030, acredita-se que o poder computacional já vai reduzir muito esse tempo de quebra. Por isso que estamos pedindo já para começar a fazer isso aos poucos, sem desespero. Eu até falo, acho que sem desespero, aqui, quer ver? Aqui, ó. Ó, recomenda, né? Migrar. Possível, tá? Beleza? Aqui, ó. Possível, você vai lá, vai fazer essa migração até lá o dia 31 de dezembro de 2031. Beleza? Então, você pode ir fazendo sem ir lá, ó, desespero, se possível, vai fazendo, vai trocando, o quanto antes, tá? Não deixa para o final. Beleza? Que, olha só, aqui ele está falando que o... a Microsoft tirou do update, do processo de update. Ele está dizendo aqui que apesar de suas fraquezas, né, esse SHA-1, né, ele apareceu nos últimos anos, né, nos recentes anos, como em aplicações legadas, armazenamento de senhas fracas, né, de uma forma fraca. E a Microsoft finalmente conseguiu remover o SHA-1 lá do seu... o seu Windows, o seu processo de update do seu Windows. Ou seja, passou por um modelo de criptografia mais forte. E ele está falando também que... Aqui, olha só, ele está explicando aqui que os módulos que ainda usa o SHA-1 até 2030 serão... inelegíveis. elegíveis para a compra do governo federal, aí vai ser uma coisa de governo. Talvez por causa disso que o Windows esteja migrando urgentemente já para o SHA-1. Beleza, galera? Então é um momento aí de a gente começar a fazer certo colocar o SHA-3. Sem desespero, ir migrando nos próximos anos e saindo do SHA-1. Beleza? Até a próxima. Até mais.